Ok galera, depois de 3 vídeos, a gente vai fazer esses itens que tanto vocês querem, ok? No Avaritia Mod, junto com outro mod, The Titans Mod, que vocês tanto adoram. Mas antes galera, o Bonde do Enhauta, que são vocês, vocês sempre fazem 3 coisas, que é deixar o like, vocês sempre deixam mais de 3 mil likes em todos os vídeos. Cara, muito obrigado pelo feedback imenso, mano, vocês estão deixando muito like. O segundo galera, é comentar. Comente qual o próximo item vocês querem que eu faça do Avaritia Mod, ou do The Titans Mod. E o terceiro galera, assiste o vídeo até o final, porque lá no final eu vou falar uma coisinha pra vocês aparecerem aqui no vídeo, ok? E se você quer conhecer a Análise Informática, que é o meu PC, meu próprio PC lá na Análise Informática, o primeiro link na descrição do vídeo, o segundo link é o meu segundo canal que eu estudo jogando, e o terceiro link é o meu Instagram, me segue lá e vamos pro vídeo. Ok galera, estamos aqui no mod The Titans Mod, galera, que é um dos mods... sério, mais da hora do mundo que vocês vão ter na vida de vocês, galera. E eu não sei porque eu tô ficando apertando o Enter, mas é o seguinte, mano, nos últimos episódios a gente fez essas armaduras aqui, tá? Essas armaduras aqui, junto com esse capacetinho aqui. Eu gosto de ficar com capacetinho, mas eu vou tirar. Mas enfim, fizemos esse daqui que é bem difícil de se fazer. Fizemos essa daqui também, que é mais ou menos difícil de se fazer. Ela é uma das armaduras mais OP's daqui. Essa daqui é a armadura mais OP, tá? Vocês podem pensar que é o Infinity Breath, que é o do Avaritia, mas não, cara. É complicado, mano. Ele é um item muito bom, cara, muito bom mesmo. Então eu vou testar aqui com vocês. Mas antes, galera, eu queria fazer essa batata aqui, ó. Eu não sei porquê, mas parece que a batata, essa batata tem alguma coisa a mais. Deixa eu ver aqui. Eita, não tem um bloco de... Aqui, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer essa batatinha aqui, ó. Olha só, estão vendo? Eu vou até sair de casa, porque eu não sei o que vai acontecer. Deixa eu também colocar assim, pra eu ficar correndo e... Opa! Correndo e gastar um pouco da fome. E vamos ver o que vai acontecer. Porque eu quero comer essa Golden Apple aqui. Eu quero ver o que vai acontecer com a gente. Ó, eu acho que... Não, vamos ficar com mais fome aí. Porque eu quero ver se ele vai recuperar toda a fome ou alguma coisa assim, tá? Porque, vamos ver. Ah, o pessoal falou que eu tô ficando com fome por causa da picareta. Vou testar agora. Nossa, é por causa da picareta mesmo. Ai, não! Meu Deus! Mano, aquele bicho ali, ó, eu tô muito do mal. Olha, eu vou... Nossa, é por causa da picareta mesmo. Tá, vamos comer agora, galera. Vamos ver o que vai acontecer. Ok. Comi. Regeneração, resistência, faria, resistência e absorção. Que bela cocôzinho gostoso, né? Que belo, horrível. Mas é o seguinte, hoje o que a gente vai fazer, galera? Eu acho que a gente vai ter que ir lá pro The End novamente, pra conseguir mais desse The Boyd Essence. A gente também consegue achar pelo nosso mundo. Só que, temos um problema. Eu tenho que ir em outro lugar. Eu tenho que ir em outro portal do Nether pra ir em outro lugar pra ver se eu consigo encontrar esses minérios. Mas é muito difícil. O mais fácil de encontrar o minério é realmente... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar essa botinha aqui, que aí eu vou mais rápido. Não, não vou mais rápido. Não, não vou mais rápido. Pensei que eu ia mais rápido. É essa aqui? Não, também. Não é, né? Ah, é sim. Tá, mas mesmo assim, eu não tô correndo tão rápido não, quanto eu queria. É, eu acho que eu corro mais rápido com essa daqui. Mas ok. Beleza, é o seguinte. A gente está indo lá pra um The End, ok, agora pra pegar mais daqueles... Ai, droga. Deixar a minha picareta lá. Porque a gente vai precisar fazer mais daqueles itens e eu também tenho um item. Na verdade, a gente não vai lá no The End. Sabe o que a gente vai fazer na real? A gente vai pegar... É... Bedrock, galera. Por que Bedrock? Porque hoje a gente tem uns itens muito loucos pra fazer. Eu vou quebrar aqui mesmo. Dando-se assim mesmo, ó. Bem assim, desse jeito mesmo. Ok. E o final. Aqui. Beleza. Estamos na Bedrock. Por que o meu manicureto tá sem som? Ah, ok. Agora tá com som. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a Bedrock. Tá? Eu vou... Deixa eu jogar essas coisinhas fora. Eu vou pegar a Bedrock. Ai, que susto! Caramba, velho! Meu... Nossa, que susto que eu levei! Nossa, velho! Vocês não têm ideia do susto que eu levei agora. Meu Deus do céu! Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos indo pra cá. O que é aquilo ali? Vamos indo pra cá. Bom, descobrimos pelo menos que é a picareta que tá fazendo isso daqui com a gente, né? De a gente ficar com muita fome. Infelizmente. Não gostei disso, não. Tá? Não gostei disso. Bom, vamos pegar aqui os nossos itens, tá? Ó. Vamos pegar uma Bedrock. Duas. Vamos pegar o tanto que a gente vai precisar, na real, né? A gente... Provavelmente a gente vai precisar de um monte de Bedrock. Então, a gente vai pegar aqui todas as Bedrock que a gente conseguir, tá? Porque realmente é bastante Bedrock que a gente vai precisar. Deixa eu dar uma voadinha aqui. Aí a gente consegue pegar melhor, né? Galera, não se esquece. Vai avaliando aí o vídeo. Deixa o seu like, o comentário, galera. E o favorito. Não se esquece, mano. Todo o apoio de vocês é essencial aqui na nossa série do Avaritia Mod, ok, galera? Ó, tô pegando um monte de Bedrock. Por quê, galera? Porque o item que a gente vai querer fazer agora, ele é bem forte. Talvez, eu ainda não sei, mas como ele é muito forte, eu acho que ele pode ser mais forte até mesmo do que a picareta, do que a espada da Infinite Sword, que é essa daqui que a gente fez, né? Que é difícil pra caramba se fazer e tal, blá, blá, blá. Ó, eu vou mostrar pra vocês o porquê. Vamos voltar aqui pra cima, tá? Vamos voltar aqui pra cima. Ok. Cadê minha casa? Que demora! Tá, chegamos, galera. Beleza, vamos lá pra nossa casa e eu vou fazer pra vocês o seguinte. Ai, pera. Não. Nossa, quase que começa a explodir tudo aqui. Mas beleza. Nossa, deu uma trovoada aqui, que loucura. Mas ok, o que a gente tem que fazer aqui, galera? A gente tem que fazer o seguinte, ó. É esse item aqui, ó. Essa Compact Bedrock, mano. Aí a gente coloca aqui e a gente faz essa espada que tem mais de 1 bilhão de dano. Essa espada tem mais de 1 bilhão de dano. Então, eu não sei. Eu não sei se ela é mais forte do que a da Varitia. Tá? Eu tenho... Eu tenho meus... Sei lá, velho. Eu não sei. Eu realmente não sei se ela é mais forte do que a Varitia. Tá? A gente pode testar agora, ó. Vamos colocar o Brity Raid Mode. Tá? E a gente vem pra cá. Espera. Ó, os bichinhos que eu tenho aqui, ó. Nossa! Ela quebra os itens. Ela quebra o Bedrock, essa espada. Não quebra? Ela quebra o Bedrock também, galera. Ela quebra tudo. Essa espada aqui é muito forte. E a do... 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 Do negocinho aqui da... 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 Da Infinite Sword. Essa daqui, ela não quebra, ó. Ela é meio diferente. Então... Eu acho que aí já ganha uns pontinhos, né? É bem legal saber disso. Olha só esses caninhos aqui, ó. Beleza. Ó, temos alguns bichos aqui. Eu queria testar com uns bichos fortes, né, mano? Tem uns Endermen aqui que são bem fortes. Ó. Aqui. Nossa, ela voa. Eles voam quando eu bato nos bichos. Ó. Ó, ele meio que voa. Que engraçado. Ó, vamos matar aquele Enderman. Ah, não. Não é um Enderman, não. É um Creeper. Que legal. Eles voam. Ah, legal, legal. Divertido. Mas ok. Como vocês podem... Ah, aqui, ó. Esses bichos aqui são fortes, ó. Eita, lagou. Lagou meu Minecraft. E olha que nem em servidor eu tô. Ih. Oxi, morreram. Eu nem consegui ver o que aconteceu, mano. Mas enfim, vocês viram que eles são... É um negócio bem forte, né, velho? É uns... Ah, aqui, ó. Essas aranhas aqui são difíceis pra caramba, velho. Essas... Ó. E olha como eu mato rápido. Olha como eu mato rápido. Não tem nem graça, cara. Eita. Mano, eu tô destruindo a minha... Elas estão me matando. Esses conseguiram me matar. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Antes que eles consigam... Explodir minha casa inteira. Mas deixa eu fazer os... Nossa, eu cliquei com o botão direito. Ele quebrou. Ele quebrou. Ó, que lucrada. Tá. Olha só os outros itens que a gente pode fazer com isso daqui. Ó. Podemos fazer a pá também. Podemos fazer uma picareta. Eu acho que eu vou fazer essa picareta. Podemos fazer essa admin hole. Eu vou fazer também. Só por desencargo de consciência. Então vamos fazer agora. Ó. Vamos fazer a picareta. Vamos fazer uma picareta. Tá. Ó. Picareta. Beleza. Vamos fazer essa daqui. Hole, né. Deixa eu fazer mais desse item aqui. Meu inventário tá uma caca. Tá. Eu deixo... Aí, arrumei. Ok. Vamos colocar aqui agora é a pá, não é? A pá. Ok. Fizemos uma pá também. E machado. Tem algum machado? Eu... Esse pá tem machado. Então eu vou fazer um machado também. Tá. Aí. Temos um machado. Então temos um machado. Então vamos ver. Vamos... Ai! Que droga! Como é que... Poxa, que porrada é essa, mano? Pra que isso? Tá. Que idiota. Qual o sentido de fazer isso? Não. Sério. Qual o sentido de quebrar o negócio? Nossa, que burrada, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não. Aí é ridículo já. Aí já virou festa, mano. Já virou... Já virou festa já, mano. Ai, que droga, velho. Não acredito, mano. Que idiota. Pra que quebrar daquele jeito? Nada a ver. Nada a ver. Vocês viram? Nada a ver, mano. Nada a ver. Que idiota. Nossa, ridículo. Tá. Vamos testar essas nossas coisas aqui, então. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui. E a nossa picareta. E temos uma pá também. Temos. Temos. Aqui, ó. Beleza. Não vão clicar em nada com elas, porque elas estão explodindo. Tá. Ai, que que aconteceu lá, mano? Não creio, velho. Nossa, eu não creio, mano. Os mobs destruíram a nossa... Nossa, nossa farm de monstro, velho. Os mobs destruíram, velho. Não acredito. Ai, dane-se eles, velho. Vamos usar a pá aqui, galera. Ah, a pá é normal. Quebra... Nossa, ela quebra pedra também. Ela quebra pedra também. Vamos ver isso aqui. Isso daqui também... Tá, tudo aqui quebra, impressão minha. Olha só. E vamos ver a picareta. A picareta, claro que vai quebrar, né? Nossa, mas ela é rapidinha, hein, fi? Ela é rápida, velho. Olha isso aqui. A bichinha é rápida. Vamos ver agora esse meu machado. Ele tem algum poder? Não, não tem poder nenhum. Vamos ver o machado, galera. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Ó, vamos quebrar. É. É, normal, normal. Nada demais, nada demais, nada demais. O que é isso aqui? Tá, ué. Ó que idiota. Tá, oxe. Não tô entendendo. Tá, é pra quebrar, normal. É isso? Que besta, mano. Que besta. Nada a ver, mano. Caramba, que sem graça. Mas, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Nos próximos vídeos tem mais avalite a mod, ok, galera? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Agora não se esqueça. Avalir o vídeo, deixa o seu like no comentário e me segue lá no Instagram, ok? E é isso. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto